André Santos, Paulinho, ótima tabela, saiu na boa, Hernani pede o cruzamento, bola foi tocada pro Paulinho, ajeitou, driblou, ficou o cara, olha o gol! Gol! É do Flamengo! Paulinho, um lindo gol de Paulinho, com calma, com categoria, driblou dentro da grande área, ficou o cara a cara com o Renan, a tabelinha saiu, André, Paulinho, drible seco, tirou o Rodrigo, ficou o cara a cara, tocou por baixo de Renan, Paulinho coloca o Flamengo na frente, um gol importante, um gol como visitante, um gol de calma e categoria, um gol de talento, Paulinho, Flamengo 1, Goiás 0, Lédio Carmona. Golaço de quem tá inspirado, com a ajuda do André Santos, a quem ele dá um abraço agora, André Santos que já havia participado do terceiro gol de cabeça no Maracanã, gol do Hernani, agora de novo fundamental, e fundamental a escalação do Jaime, mantendo o André Santos no lateral esquerdo pra ajudar o Paulinho. Chicão, Elias, desarmado, acima o Elias, lá vem o Goiás na boa, com o Vitor, bateu pro gol! Gol! É do Goiás! Vitor! Vitor levanta o balde, levanta a torcida do Goiás! Elias vacilou na saída de jogo, veja! Perdeu a bola, ótimo desarme do Thiago Mendes. Vitor, batendo cruzado, batendo seco no canto, o Goiás empata o jogo no Serra Dourada. Vitor, um pro Goiás, um pro Flamengo, Lédio! Exatamente, é raro, mas o Elias também erra, errou exatamente na saída de bola e pegou a sua defesa aberta. Não deu pra se recompor agora a partir do passo do Thiago Mendes, que pegou o Vitor livre pela direita, e ele não segurou, ele bateu cruzado, do jeito que a bola veio, jogo bom! Dela Torre, é gol do Atlético Paranaense, gol do Furacão! Um pro Atlético, zero pro Grêmio, Hernani caiu! Falta perigosa a favor do Flamengo, Dali fica na boa pro Chicão. Derrubado Hernani. Dali fica bom pro Chicão, pode ser um bom momento pro Flamengo. Veja aí a jogada, o Carlos Eduardo procura alguém, cai, segue o lance. O juiz entendeu que não houve falta no Carlos Eduardo, mas que houve falta no Hernani na sequência. Chicão ou André? Vamos ver quem bate. Renan no meio do gol, Chicão bateu! Gol! É do Flamengo! Chicão! Chicão de falta! De novo no Serra Dourada! Mais uma vez contra o Goiás! Chicão! Bateu no canto onde o Renan deveria estar! Renan veio pro meio! Chicão fez a curva na bola! Chicão, preciso, perfeito! Segundo gol do Flamengo! Chicão! Goiás, um! Flamengo, dois! Do mesmo lado que ele acertou a cobrança de falta no jogo do Campeonato Brasileiro. A gente tá vendo aí a tristeza do Walter observando o jogo nas cabines aqui do Serra Dourada. Bateu muito bem! Obrigado!